O cangaceiro Ângelo Roque, o Labareda, participou do famoso combate da fazenda Maranduba, município de Poço Redondo e Sergipe, com as volantes comandadas pelo tenente Manuel Neto e Liberato de Carvalho, onde morreram oito volantes e três cangaceiros, quinaquina, catingueira e sabonete, no dia 9 de janeiro de 1932. Assim, ele descreveu o episódio. Nós chegamos na Caatinga de Maranduba, por volta do meio-dia, tratamos de descansar e fazer fogo para comer, mas a gente não se descuidava um tico. A gente sabia que as volantes andavam perigosas. Enquanto a gente descansava, botamos emboscada forte de dez cabra para atacar os macacos que se aproximassem. Nós conhecíamos o terreno daqueles mundão, palmo a palmo. Os macacos não sabiam tanto como nós. Todo buraco, pedregulho, elevação, pé de pau. Por perto, a gente sabia de olho fechado e podia atirar de pontaria sem ser visto. Nisso, vem chegando uma das maiores macacadas que tivemos de enfrentar e os comandantes todos de disposição para danar. Mané Neto, que os cangaceiros também chamavam Mané Fumaça, Odilon, Euclides, Afonso Flor, também um Nogueira. Nesse bocadão de macaco, estava um capitão, ou tenente, liberato. Dizia o povo que ele era duro de ruer. E era mesmo. Brigava como gente grande e malvado como menino, mas, porém, valente como um capeta. Essa força toda dos macacos se pegou, mas nós, na Maranduba, nós éramos 32 cabras bons. O capitão Virgulino tinha junto nessa brigada os principais cangaceiros, Virgínio, Ezequiel, Zé Baiano, Luiz Pedro e seu criado, Labareda. Dos maiorais, só faltava mesmo o Curisco. Sempre gostou de trabalhar sozinho, num grupo escolhido de cangaceiro mais dadá. Brigamos na Maranduba a tarde toda e a gente, com a vantagem completa das posições, pois os macacos não podiam nos ver. A volante de Nazaré deve ter morrido quase toda. Caiu também, morto de uma vez, um dos flor, que, se bem me lembro, foi o Afonso. O compadre Lampião chegou junto do finado e abriu de faca a capanga dele e achou um papel que tinha escrito um decreto dizendo que ele já tinha dado 24 combates com o compadre Lampião. Veio morrer no 25. A avalia que tivemos nessa brigada foi os esconderijos. Morreram aí três cangaceiros e três ficaram balhados. Os estragos que fizemos nessa brigada foi danado. Matamos macaco de horror. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL